Bem, amigos do Colômbio do FlaPlay, amigos da Nação Robo Negra, Túlio Rodrigues, com mais um vídeo de opinião. Aqui, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe seu like, ou de like também, faz parte, de repente, se não concordar com alguma opinião. E deixe seu comentário aí, sugerindo temas e ampliando também esse debate, a sua opinião também é importante aqui no Colômbio do Fla. Bom, hoje a gente vai falar, todo mundo acompanhou todo o implorio que teve ao longo da semana passada até o final de semana, domingo, dia do jogo contra o Palmeiras. E a manifestação de diversos clubes, o Flamengo tentou adiar a partida via STJD, ou seja, dentro da justiça desportiva e por duas vezes isso foi negado. Aí o sindicato de empregados de clubes do Rio de Janeiro entrou na justiça, no TRT, na Justiça do Trabalho, pedindo o adiamento da partida, querendo proteger os empregados, os funcionários, os colaboradores. E aí, várias teses foram levantadas, principalmente pelo presidente do Atlético Mineiro, o Sr. Sérgio Sérgio Câmara, que disse que o Flamengo deveria ser excluído do Campeonato Brasileiro porque ter se utilizado a justiça comum. Vale lembrar que nessa ação dos sindicatos, o Flamengo também era réu, então ele teria que comprovar que o Flamengo manipulou ou usou terceiros, que no caso é o Pinheiro, que é funcionário do clube, até porque para ser sindicato dos empregados dos clubes do Rio de Janeiro tem que ser empregado de algum clube, e por acaso é o Pinheiro do Flamengo. Então ele teria que comprovar que o Flamengo se utilizou do Pinheiro para poder entrar com essa ação que foi derrubada com a decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, horas antes da partida, foi bem próximo, o Flamengo se encaminhou para o estádio e o jogo foi 1x1. E aí fica aqui uma bola levantada que foi pelo João Guilherme da Fox e depois repercutiu também um artigo do Rodrigo Matos de 2018, no artigo 19 no regulamento do Campeonato Brasileiro, ele diz o seguinte, atraso salarial, ele pode resultar em perda de 3 pontos para a equipe que atrasa salários no Campeonato Brasileiro. Mas como é que isso tem que acontecer? A gente vê todos os dias a imprensa noticiando diversas equipes que atrasam salários, e tem que partir uma denúncia sendo dos jogadores, e também diz o artigo de partes interessadas, ou seja, de terceiros. E o Flamengo, vamos dizer assim, seria a parte interessada, por exemplo, no próprio Atlético Mineiro, que queria escolher o Flamengo, dizendo que o Flamengo não cumpriu o regulamento, etc, etc. Então, o Flamengo poderia, como parte interessada, denunciar o Atlético Mineiro. O mundo viu aí na imprensa também, foi noticiado de que o Sampaoli, que hoje é técnico do Atlético Mineiro, reclamando dela e o Sampaoli, não tem papas na língua, reclamando aí de atraso salariais, cobrando a diretoria do Atlético Mineiro, e eles muito preocupados com o Flamengo, e o Flamengo poderia, sim, aí primeiro, processar o presidente do Atlético, na pessoa física, vamos dizer assim, porque ele tem que provar que o Flamengo manipulou, ou usou o terceiro para poder, via justiça comum, tentar uma decisão que lhe beneficiasse, que seria o adiamento da partida contra o Palmeiras no domingo. E também, denunciar o Atlético Mineiro, né, o Flamengo geralmente é muito feroz, trabalhar o seu jurídico contra jornalistas, né, e algumas, algumas eu até concordo, né, alguns excessos eu até concordo, de que o clube realmente peça uma retratação, mas isso vem sendo recorrente nessa gestão, não lembro da outra gestão ter feito isso, de processar tantos jornalistas, né, já, agora teve casos de jornalistas que, disseram que no Flamengo tinha lavagem de dinheiro, então, o cara sem poder comprovar, falar uma imagineira dessa. Mas agora eu quero ver se o jurídico do Flamengo vai ter peito para poder denunciar o Atlético Mineiro, que está aí, né, hoje eu estava até conferindo que, né, há um acordo entre os atletas da direção com relação aos direitos de margens, que ficariam quatro meses a serem pagos em 2021 por conta da pandemia, mas há um atraso via CLT, né, via contrato de trabalho na carteira, então o Flamengo pode denunciar o Atlético perder aí três pontos, já que eles não são aí time que provavelmente deve brigar com a gente pelo título, então o Flamengo vai lá, vai estar buscando não só os seus direitos, né, se beneficiando dessa decisão, como do futebol brasileiro, e utilizando o regulamento da própria CBF, aprovada, vai lembrar, pelos clubes. Então, assim, é muito fácil, né, você ser leão contra jornalista agora, e ser gatinho contra os clubes, então, é partir para dentro, eu quero ver, Flamengo, vá lá e denuncie o Atlético Mineiro, faça com que eles percam os três pontos, usem o regulamento da CBF, usando também o mesmo argumento que eles utilizaram, acusando de forma completamente, assim, desonesta, né, dizendo que o Flamengo foi para a justiça comum, para poder buscar, né, uma decisão em seu benefício, e assim, com uma série de outras asneiras que foram faladas, né, por exemplo, o Goiás teve aí dez atletas com coronavírus logo no início do Campeonato de Brasileiro, então eles não cumpriram o protocolo, mesma coisa o Fluminense agora com nove, mas, né, um clube tão preocupado com a vida, o maior protocolo é proteger a vida, como eles entraram com a faixa no Campeonato Carioca, falaram que não, não vamos adiar a partida, vamos embora, e tá tudo certo, é isso aí, né, e também não quero dizer que o Flamengo tá lá, né, os diretores estão muito preocupados com a vida, porque adiar o jogo contra o Palmeiras era, de certa forma, benéfico, porque a gente tava com um time, teoricamente, mais enfraquecido no papel, né, eu não duvido nada que se fosse o contrário, talvez, o clube tivesse a mesma postura que o Palmeiras, então eu duvido, realmente, né, diante de todo o histórico que a gente viu desde o ano passado, mas, vamos lá, Flamengo, seja leão aí com os clubes, esqueça um pouco aí o jornalista, vamos lá, eu quero ver vocês entrarem aí em uma ação contra o Atlético Mineiro por atraso de salário, pra que eles percam três pontos, é isso aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, e também deixe sua opinião aí, cara, tu concorda, você acha que o Flamengo, né, tem que denunciar o Atlético Mineiro, pra que ele perca aí os três pontos no Campeonato Brasileiro, e pode ser mais, né, porque geralmente os clubes vão sempre atrasando salários, é uma coisa que é recorrente, e a própria, muita gente da imprensa, e os torcedores também, desses clubes não cobram, né, eles vêm cobrar o Flamengo, mas as atitudes dos clubes deles, eles não cobram, e a imprensa também, muitas vezes, esquece, mas esse ponto foi muito bem lembrado pelo João Guilherme, da Fox Sport, é isso aí. Então, se quiser bater um papo comigo, arroba Poeta Tulli nas redes sociais, coluna do Fly, arroba coluna do Fly em todas, e mais uma vez, cara, pegue esse link aqui, compartilhe aí nos seus grupos, vamos alcançar o debate, eu quero ouvir a opinião de vocês. Tamo junto, pessoal, são Jogunegas, valeu!